Vai lá no chocas a rebelião de presos no Cadeião de Pinheiros, na Zona Oeste, da capital. As negociações recomeçaram às 10 horas da manhã, mas não houve acordo. Seis reféns continuam em poder dos detentos. Os detentos ainda dominavam o presídio. Ontem, 500 homens fizeram seis reféns. Danificaram o telhado de dois pavilhões e botaram fogo nos colchões. Eles querem banho de sol e mais rapidez no andamento dos processos. Boa parte dos presos já tem direito à prisão semiaberta. Ontem à noite, um grupo de detentos conversou com o juiz corrigedor Marcos Zilli e pediu a remoção para outros presídios. Neste momento, dois juízes corrigedores estão lá no Cadeião de Pinheiros. Eles querem que os presos libertem os reféns para depois serem transferidos para outros presídios. Os detentos não concordam. Querem que a transferência seja feita primeiro. Hoje é dia de faxina em várias regiões da capital por causa da chuva. Ontem choveu em oito horas, o que era esperado para todo o mês de outubro. O Rio Tietê transbordou bloqueando o trânsito nas marginais. Vários motoristas ficaram presos dentro do carro. E teve eleitor que sofreu para votar, principalmente na Zona Norte. Algumas escolas ficaram totalmente alagadas. Hoje cedo, no bairro do Tatuapé, funcionários municipais começaram o dia com rodo e vassoura. Muitas ruas da Zona Leste, que são asfaltadas, estão com marcas de terra. As que não têm pavimentação ficaram cobertas de lama. Trabalhadores e empresas particulares também estão na faxina, junto com moradores. A sexta-feira vai ser de sol em todo o estado. Ainda pode chover na capital e no litoral, mas nada de chuva forte. A temperatura, a meteorologia prevê céu aberto também amanhã. Domingo, o tempo pode fechar. A maioria, é claro, torcia por uma vitória no primeiro turno. Mas como não deu, hoje mesmo começaram a preparar a campanha para a rodada decisiva. Já conformados com a derrota de José Serra, os tucanos, pela manhã, se preocupavam com a totalização dos votos para vereador. Pelo telefone, os funcionários do comitê informavam os candidatos sobre os resultados em cada sessão eleitoral. Mas teve muita gente de todos os partidos que não conseguiu segurar a ansiedade e veio pessoalmente ao TRE para acompanhar o finalzinho da apuração. É aquela cena tradicional, perdado ao vereador, os assessores, conferindo os resultados e fazendo as contas, para saber se ainda é possível sonhar com a eleição. Tem que ter 91 mil votos para cada vereador, para colocar cada vereador. Estou em terceiro na listagem. Não vai dar. Para o PTB não colocar um vereador. Estou com 493 votos? Não dá. O candidato do PPB, Celso Pitta, dormiu apenas três horas esta noite. Acordou cedo, deu entrevistas e deixou para descansar no final da manhã. Hoje o candidato Celso Pitta não marcou nenhum compromisso de campanha. Vai passar o dia em casa, descansando. Só sai às quatro horas da tarde para dar uma entrevista coletiva. E a partir da semana que vem, volta para as ruas com a campanha para o segundo turno. Nós vamos retomar a semana que vem, todo o corpo a corpo, todo o contato com as lideranças, carreatas, com isso, para que a gente desenvolva desde cedo uma boa campanha no segundo turno, como foi a do primeiro. Quando é que deve começar efetivamente a campanha do segundo turno? Por volta do dia 10 de outubro, nós devemos estar às ruas novamente, com carreatas, com comícios. E as lideranças já estão sendo acionadas a partir de hoje. E vamos ver como foi amanhã da candidata do PT, Luísa Erundina. A candidata, Luísa Erundina, passou a manhã descansando aqui no apartamento dela, na zona sul da cidade. Ela não quis conversar com a imprensa agora cedo e marcou uma entrevista coletiva para as três horas da tarde no comitê eleitoral do partido. O candidato a vice-prefeito pelo PT, Luísio Mercadante, acordou cedo e já falou sobre as estratégias do partido para a campanha no segundo turno. Estamos aí com uma série de atividades, várias conversas, reuniões das coordenações. A gente acredita que nós teremos apoio do Zé Serra, do PSDB, do governador Mário Covas, enfim, das lideranças desse partido, que tem um peso muito grande na cidade. E também do PDT de Rossi. E voltamos às informações do TRE. Rodrigo Viana, já dá para a gente saber como vai ficar a Câmara Municipal no ano que vem? O TRE não divulgou até agora, Tramontina, nenhuma previsão oficial sobre a Câmara. Mas com base nos resultados parciais, apurados até agora pouco mais de 93% dos votos, a gente fez os cálculos. E a composição provável da Câmara em São Paulo é a seguinte. PPB, partido do prefeito Paulo Maluf, faria 19 cadeiras. PT e a coligação, 11 vereadores. A coligação liderada pelo PSDB, 8. PDT e coligação, 7. PMDB, 4 vereadores. PTB, 3. PFL, 2. E PRONA, 1 vereador. O mais votado até agora é Nelo Rodolfo, do PPB, com mais de 73 mil votos. O vereador que deve ser eleito com o menor número de votos é Oswaldo Enéas, o sósia do Enéas, com cerca de 6 mil votos, beneficiado principalmente pelos votos de legenda do partido. Rodrigo Viana, para o SPTV. Com o sucesso da votação eletrônica, a contagem tradicional dos votos de papel logo será coisa do passado. No Senac de Rio Preto, onde estão sendo apurados os votos de seis cidades da região, o clima já é de nostalgia. Os votos de mais uma eleição. Um trabalhão de paciência, conhecido por muita gente. Depois da experiência feita ontem com o voto eletrônico, que agilizou a votação e a apuração em 57 municípios brasileiros, esta cena pode estar com os dias contados. A partir de 98, nós teremos um sistema mais eficaz para o Brasil todo, inclusive nas cidades pequenas, como é o caso dessa zona eleitoral, onde a votação já será feita pelo sistema de urna eletrônica e a apuração também. Entre as pessoas têm saudade. Eu acho ótimo, porque isso aqui dá um trabalho terrível, uma canseira. E ainda... E ainda... Então, não... E ainda...